Boa tarde a todos, boa tarde Sr. Alencar, boa tarde Zezinho. Nós somos do Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque. Estamos aqui hoje a fazer uma entrevista, um bate-papo com o Sr. Zezinho e com o Sr. Alencar, que são moradores antigos aqui do Coque, para eles contarem um pouco das histórias. Da história do Coque. Nós estamos aqui, Sr. Zezinho e Sr. Alencar, porque a gente está tentando levantar a história do Coque. Nós temos um projeto que chama-se Contadores de Histórias e Contadoras do Coque. A gente chamou vocês hoje, mas é uma conversa, porque o Coque está ficando com a memória esquecida. A gente quer levantar essa memória, a gente quer que os moradores contem um pouco dessa história, para que os nossos netos, os amigos, os parentes e a sociedade todas saibam um pouco da nossa história. Para saber como é que a gente viveu, como é que a gente vivia aqui. E para que o pessoal conheça a gente melhor, porque o pessoal só fala mal da gente e a gente não é. 99% do pessoal do Coque são gente boa, trabalhadora. Em todo lugar tem aqueles grupinhos que são desfilejados do poder e que faz coisa que não deve. Mas a gente está aqui hoje, está aqui para contar essa história. Aí eu gostaria que o Sr. Zezinho e Sr. Alencar se apresentassem e dissessem, sim, outra coisa também. Sr. Zezinho está assim porque a gente tirou ele do trabalho, o Sr. Zezinho é maceneiro, e a gente trouxe ele do jeito que ele está aqui para ele contar a história. Não importa como ele está aqui, ele saiu do trabalho dele e veio aqui para contar. E o Sr. Alencar também, o nosso amigo Matheus pôr lá na casa dele, pegou ele e está aqui para contar essa história. Não é isso, gente? Pronto, então nós da coordenação do Conto de Cultura de Patrônia do Boca vamos ter essa conversa com vocês. Espero que a gente entenda um pouco dessa história do Boca. Primeiro, vamos lá, o Sr. Zezinho, se apresentar o nome dele. E se apresentar o nome do Sr. Alencar, o Sr. Alencar. O Sr. Alencar. O Sr. Alencar. O Sr. Alencar é casado, né? O Sr. Alencar. O Sr. Alencar é o Sr. Alencar. O Sr. Alencar é o Sr. Alencar. O Sr. Alencar é o Sr. Alencar. O Sr. Alencar, o Sr. Alencar. O Sr. é casado, é sorteio, e quantos anos o senhor está aqui? 74 anos. Só aqui no qual o senhor tem mais de 60 anos, né? Eu cheguei aqui com 15 anos. Mais de 60 anos. Tá, então, o Sr. é católico, protestante? O Sr. é católico. Qual é a religião, Sr. Alencar? Não tem nem religião. Bem, não, né? O Sr. segue a Deus, né? E time de futebol? Time de futebol? Time de futebol que eu acho é Santa Cruz. Santa Cruz, é. Bem, agora nós pedimos, né, que os senhores autorizem que a gente faça essa filmagem e produza ela em DVD, em CD e em filme pra gente contar a história do copo. Você autoriza? É isso aí, vamos, vamos, vamos seguir. Quer dizer, o Sr. é autorizado a gente reproduzir essa imagem e divulgar a história do copo, né? Vamos seguir. Pronto. Tá bem. Então, eu queria que vocês aqui, contassem, como foi que vocês vieram aqui pro copo? A vida, se Jônica conta, depois você conta. Como foi que o Sr. chegou aqui, Jônica? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui e vim de Moreno. Aí eu cheguei aqui muito pequenininho, com dois irmãos que já morreram. Que que foi o seu pai, sua mãe? Não, não. Só pra vocês dois? Eu só. Eu só. Arrumei os dois amigos aí afogados. Então eu vim praquilo. O copo. Cheguei aqui, no copo fiquei. Então sim. Ali não tinha ensaiado ainda. Era uma casa. Tinha um trói que vinha de lá, na linha, descia com os dois e descia pra casa aí. Dois ingleses. Um casal de ingleses. Aí tinha pitanga, tinha saputi, tinha coco. Pronto à vontade aí, nessa casa vinha daí. Então sim, eu via tudo isso. Então sim, prestando atenção. Tinha um pedaço ali, muito grande. Uma antiga delegacia. Era comissariado, não era? Comissariado. Não era comissariado ainda. Não tinha comissariado. O primeiro comissariado daqui, foi lá na pitanga. Ah, quer dizer que antes de ser comissariado, era uma residência? É, morava um casal de ingleses. Tinha um casal de arubu, rei. Era o que tinha aí, nessa casa grande. Então sim, eles moravam aí. Ele vinha de trói. Vinha de trói, lá de dentro. Vinha como era a casa lá. O que é isso, trói? Hã? O que é o trói? Tinha uma coisa com quatro rodas na linha. Ah, o trém sim, mas... O trói, o trói, é o trói, né? Que vai e vai, né? Que vai e vai, né? É, aquilo é o trói. Aí ele vinha, ficava aí e ele levava o trói de volta. O trói, os dois rodas, os dois rodas, os dois rodas e os dois. Todo dia. Então saí. A casa era toda esquipada. E ali, ali, na casa, ali tinha um túnel. Ali, naquela casa grande ali, tinha um túnel. Que ele saía daqui a Paulina. Agora muito escuro dentro, aí ele não podia entrar pra lá. E era muito baixo. Ele era assim. E assim. Aí ele subia. Aí ele não podia ir pra lá, pra entrar pra dentro. Não tinha lixo. Pra se mordir, das cobras, né? Aí ele não ia. Mas que era o túnel era. Aquilo ali era o templo dos Alandrei.